E da mesma maneira que houve livros que me fizeram pensar, houve livros que me deram imenso pra vocês lerem. Foram livros que eu gostei imenso, apesar de alguns, se calhar, as temática que não são por opinião de livros que vou-te a dizer Ah, eu gostei de ler o mesmo se lerem este livro. E muitas vezes as pessoas pensam-me que tu és um bocado passada de marmita. Mas pronto, vamos a isso. Da mesma maneira como o outro vídeo anterior a este, em que me sinto estas listas. Metade desta lista são livros que eu li na primeira metade do ano e por isso já existe um vídeo em maior detalhe sobre eles. Eu vou apenas mencioná-los, brevemente, e depois irei falar em maior detalhe daqueles que li na segunda metade do ano. O primeiro livro desta lista é o Eric, que é um livro do Discworld e do Terry Pratchett. Eu gosto imenso dos livros do Terry Pratchett. Este tem um particular gozo de ler. É uma das séries que eu tenho mais gostado de ler, apesar de não ser das séries que uma parte das pessoas acha que são das melhores do autor. É a série do Feiticeiro, o qual agora não me estou a recordar o nome e eu gosto imenso sempre das aventuras em que ele se mete ou das encrencas em que ele se mete. O segundo livro é o Skeleton Crew, do Stephen King. É um livro de contos que eu, quando terminei de ler, achei que se calhar... Ok, é um livro de contos, eu gostei dos meus partos dos contos, mas à medida que o tempo passa eu cada vez acho que gostei mais de ler o livro. É daqueles que eu tenho vontade de regressar um dia destes. Contos de Algernon Blackwood. Blackwood é um autor do início do século... não, final do século XIX e início do século XX. Escreveu bastantes contos de terror, mas com a diferença que eu vejo pelo mundo todo, isso nota-se nos livros. Quando ele descreve aquilo que o rodeia, seja estar no meio do bosque no Canadá ou estar no meio dos salgueiros, algures perdidos num rio em França, parece que estamos lá. Portanto, essa parte é muito interessante e eu gostei bastante dos contos do autor. Little Birds, da Anais Nin, são uma série de contos eróticos da Anais Nin. Obviamente não tem nada a ver com o erótico que é escrito no século XXI. No entanto, eu gostei bastante destes contos. A Queda de Gondolin, do Tolkien, porque eu gosto sempre de regressar à Terra-média. E estes contos permitiram conhecer um pouco de contos que fazem parte do Silmarillion e dos contos inacabados. Terranu, da Ursula K. Le Guin, o final, que não é o final, mas na altura em que foi escrito, era suposto ser o final, da Tetrologia Terra e Mar. Agora estava-me a dar uma branca. E que é fenomenal. E depois de ler um livro da autora em que ela fala sobre a importância do feminino e como ela começou a descobrir e a escrever sobre isso nos seus livros, este livro é fantástico. Método de Dragões, não vos vou explicar mais do que isso, mas é... E o final que ela dá dos personagens desta série é perfeito para mim. Portanto... Yay! Dreamcatcher, do Stephen King, um livro que uma parte das pessoas não gosta. Nem o próprio autor gosta muito, mas eu adorei. Pássaros na boca da Samantha Schrebeling, um livro de contos estranhos, violentos, fantásticos, que eu gostei de ler, mas que eu sei que a maior parte das pessoas não vai gostar. E estou muito bem com isso. O que interessa é que eu gostei deles, por culpa da Paula, que foi ela que me enviou o livro. E foi uma leitura absolutamente fantástica e é uma autora que, neste momento, falta-me ler apenas um livro publicado por ela. Let the Old Dreams Die, do John Edwin Lindquist. Foi um livro de contos de horror do qual eu adorei. Tem três ou quatro contos que são absolutamente fantásticos e fez-me querer ler tudo do autor. Witches Abroad, Terry Pratchett. Porque eu adoro as bruxas do Terry Pratchett. Porque elas não têm nada a ver com a maior parte das bruxas. Apesar de brincarem imenso com os clichés associados às bruxas e por isso mesmo serem absolutamente fantásticas. O terror dos anos sem manos. Um livro que não se deveria dizer propriamente que a pessoa tive prazer em ler. Mas eu tive a ver aquela gente definhar no meio do nada. Por escolhas párduas. Não é propriamente um bom livro para uma pessoa dizer que gostou de ler, certo. Mas eu gostei. Estava muito bem escrito. The Folklore of This World, do Terry Pratchett. Acabo por ser um livro que faz a ligação entre como é que o folclore do This World funciona, mas faz a ligação ou consegue correlacionar com o nosso folclore de terra. Agora estava tendo a ver se lembrava como é que eles diziam. Round World. Exatamente. É assim que eu li isso. Depois então vamos passar para os livros que eu já li na segunda metade deste ano. Deste ano não. O ano de 2019. Vocês assim já descobriram que ainda estou a gravar este ano de 2019. Hahahaha. Sheltering Place, da Nora Roberts. Eu gosto imenso da escrita da autora. Por norma ela escreve romances, mas ela tem agora ultimamente escrito alguns romances que são thrillers, ou que têm uma parte de thriller. E este foi um dos meus preferidos da autora. Sheltering Place fala sobre uma série de personagens que são sobreviventes de um ataque num centro comercial. E nós vamos ver como é que isso os vai afetar na sua vida. Não só as escolhas que eles fazem, essencialmente nas escolhas em que fazem, mas também como parte desse passado os continua a perseguir. Eu gostei imenso da maneira como a autora conseguiu fazer essa ligação toda e ao mesmo tempo fazer-nos uma história de amor bonita. Eu achei que era bonita. Bastante... não achei que fosse assim muito realista. Porque há alguma gente que a pessoa tem que rever aos olhos. De lamesas que é, apesar de que a pessoa pode gostar de ler, mas pode rever aos olhos na mesma. Isto há espaço para tudo. Mas eu achei que esta era interessante. Teve uma personagem que eu adorei que era a avó de uma das personagens principais. A senhora era completamente fora da caixa. Artista. Não sei se isto tem alguma coisa a ver ou não, mas eu gostei imenso dessa personagem. Tales from Earthsea, da Ursula K. Le Guin. Tales from Earthsea são uma série de contos relacionados com a Terra e Mar. E foi bom regressar a Terra e Mar, mas mais do que isso foi bom descobrir alguns destes contos. Acabam por falar sobre como é que Terra e Mar se formou. Como é que a divisão destas ilhas aconteceu. Como é que funciona este sistema de magia. Estas histórias acabam por ter um pouco disso tudo e eu gostei imenso. Para quem gosta de histórias de magia... Histórias de magia não. Escolas de magia. Existe um conto aqui que nos fala sobre a escola de magia da Terra e Mar. A escola de feiticeiros. Mas que ao início não era só de feiticeiros. E essa parte é genial. Eu gostei imenso de ler e estou com imensa vontade de terminar a série. Falta-me ler o sexto livro. Mas ao mesmo tempo estou a restar um bocadinho a leitura porque eu não quero que acabe. Enfim. The Anthology of Ghost Stories, editado por Richard Dalby. Eu gostei imenso da seleção de contos desta antologia. Eu gosto imenso de histórias de fantasmas. Apesar da maior parte das histórias de fantasmas... Estas costumam ser normalmente do século 19, início do século 20. São histórias de fantasmas em que às vezes o fantasma não tem grandes... Não é muito fantasmagórico. Às vezes o fantasma até pode ter uma explicação perfeitamente casual. Ou humana. Ou não. Há vários tipos de histórias. Eu gosto destas histórias que estão ali às vezes no limbo do sobrenatural. E acho que este tem uma boa seleção. O Bag of Bones, do Stephen King, é um livro de... Também uma história de fantasmas, por acaso. Nós temos uma personagem que é um escritor que existe logo no início do livro. Um evento trágico que muda completamente a sua vida. Ele é um autor que não é velho. Não estamos a falar de um autor de 50 ou 60 anos. Estamos a falar de um autor que está ali quase nos 40. A sua vida muda completamente. Ele deixa de conseguir escrever. E nós vamos ver como é que isso vai afetar toda a sua vida. Depois ele tem um encontro com uma mãe e uma criança. E a sua vida poderá mudar ou não. E ao mesmo tempo que isto tudo está a acontecer, ele está a ser assombrado. Ele e uma pequena cidade. É uma boa história. Morning Star, do David Gamal. David Gamal é aquele autor de fantasia do qual eu estou a ler sensivelmente um livro. Quer dizer, eu tinha a intenção de ler um livro por mês. Que estou a falhar relandamente. Os três primeiros livros li os outros três. Ainda estão a ler. Algo que já está a meio, os outros estão... Estão a caminho de ser lidos, mas lá está. Estão a caminho de ser lidos. Morning Star, eu gostei imenso deste livro. Porque... Eu acho que este vai ser mais ou menos o sistema desta série de livros. A série de Renai. Em que fala de heróis. E que às vezes os heróis não são aquilo que as pessoas se lembram deles. Às vezes eram pessoas completamente comuns. Neste caso não eram completamente uma pessoa comum. Era até um gajo que se calhar no outro tipo de história seria mais um vilão do que propriamente um herói. Mas por várias razões. Vêem-se... Não necessariamente obrigados. Mas... Vêem-se numa situação em que tem que fazer uma escolha. E que tem que fazer algo. E ao fazer, ou tomar a atitude de fazer algo, acabam-me por se tornar um herói. E eu gostei imenso deste livro. Eu já tinha dito isso, mas faz mal repetir mais uma vez. Da Silmarillion, do Tolkien, do qual eu gostei bastante de ler. Mas que se eu não tivesse lido A Queda de Gondolin, a leitura tinha sido bastante mais difícil. Eu... Gosto da Terra-média. Algumas das coisas que o Tolkien fala no Silmarillion acho um bocadinho estranhas. Principalmente a parte mais inicial de como é que a Terra-média surgiu. O que é que está para lá da Terra-média. Mas que faz todo o sentido também pelas opções religiosas do Tolkien. E também pelo mundo que ele quis criar. Eu acho que depois parece que existe ali alguma desconexão entre tudo. E que efetivamente aquilo que ele escreveu e aquilo que ele queria escrever. Ou seja, as coisas não estão completas. Portanto é normal que haja alguma desconexão. Mas... Não deixa de ser interessante de ler. E eu recordo cada vez mais curiosa para ler os contos inacabados. Que muitas vezes algumas são repetições do Silmarillion. Mas que tinham... Alguns finais alternativos. Ou algumas escolhas diferentes daquelas que foram efetivamente publicadas no Silmarillion. E depois ler a história da Terra-média em que o primeiro volume... Que tem os vários volumes. Que analisa o Silmarillion e os contos inacabados. Portanto, ainda vou ter ainda mais versões diferentes da mesma história. Se eu tenho necessidade de ler isto tudo? Não. Mas se é divertido de ler. 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 Nem é ler. É ler. Hã? Claro que sim. Se não, eu não o fazia. Depois... Eu tinha posto aqui o Proven Guilty, que é o oitavo livro da série The Dresden Files do Jim Butcher. Mas, na verdade, eu vou pôr todos os livros que eu li da série Jim Butcher. Que foram... Nada mais, nada menos, do que sete livros. Eu li sete livros desta série este ano. E só ainda não li mais um. Porque agora estou a pensar reservá-lo para mais um bocadinho mais para a frente. Porque entretanto para o ano vai sair mais um livro. Eu sei que quando comecei a ler esta série tinha saído o décimo quinto. Eu comecei a ler esta série para aí em 2003 ou 2014. Portanto, quem já leu isto tudo há muito tempo, há imensos anos que dá a espera que saia mais um livro. Bem, obviamente que isto não é ao nível de George R. R. Martin e eu nunca mais acabo o rei da série. Quem começou a ler aquilo nos anos 80 eu tenho imensa pena porque, por amor da santa, não é? O homem nunca mais decida terminar a coisa. Mas, de qualquer maneira, ainda há algum tempo. Eu adoro o The Dresden Files pelo humor que o autor usa, pelo sistema de fantasia que existe nesta história. Pelo facto de existir um pezinho entre a realidade e a fantasia. Por envolver fadas, porque eu gosto de fadas maléficas. E uma parte das fadas são maléficas, não são boazinhas como não parte da história de Disney e coisas assim parecidas. Portanto, sim, eu gosto bastante. Quem gosta de fantasia paranormal, experimentem. Mas têm que gostar do humor. Se não gostarem do humor, não vão gostar disto. Drive your plow over the bones of the dead, de Olga Tukarqsut. Acho que talvez não disse muito bem o nome da senhora, mas eu gostei imenso de ler este livro. Foi um livro com início... eu não estava... para já eu não sabia o que é que ia com o livro. Tenho um vídeo de opinião sobre ele, em que se calhar falo um bocadinho melhor do que agora. Mas eu gostei bastante. Já tenho li o livro em português. Provavelmente vai ser um livro que eu irei querer reler, um dia destes. Porque eu, como li em inglês, agora gostava de fazer a transição para o português. Wine Punk, ano 1, A Guerra das Pepas. Que livro diferente daquilo que eu costumo ler, mas ao mesmo tempo fantástico. Acaba por ser um bocadinho de uma mistura de ficção científica e história alternativa. E eu gostei bastante da mistura, para além de pegar em história portuguesa, em coisas extremamente portuguesas. Tudo que cometa vinho do Porto me sou interessante. Eu gosto bastante do vinho do Porto. Mas estou esquisita. Não é qualquer vinho do Porto. O que não ajuda nada às coisas. Mas enfim... É isso. É um livro que eu recomendo bastante. Também tenho uma vida de opinião. Deixo por aí. E por último... The Ballad of the Sad Café, de Carson McCullers. Que foi um livro que eu li, arrancou o meu coração, desfez-lo em pedaços e depois atirou assim um arco. É fantástico o livro. É fantástico. Aliás, tudo aquilo que eu tenho li de Carson McCullers é fantástico. Do qual eu vou querer ler mais coisas. Eu ia dizer o mais depressa possível, mas eu antes de ler mais alguma coisa gostava de ler. A biografia que eu tenho aí sobre a autora. Vamos ver como é que isso corre. Mas se nunca leram Carson McCullers, façam um favor a vocês próprios e leiam Carson McCullers. Porque somente se gostam de autoras americanas do século XX, meados do século XX. Coisas que têm uma certa poesia, apesar de não serem poéticas. Histórias tristes. Histórias de... Como é que eu ia dizer? De pessoas aliadas da sociedade. Normalmente, a maior parte dos postagens dela são. Mas são histórias absolutamente fantásticas. Recomendo imensamente. E foram estes alguns dos livros, ou daqueles livros que eu quis destacar, que eu mais gostei de ler. E que... Se algum deles vos pareceu interessante, leiam. Porque vale a pena. Já leram algum destes livros? Ficaram com curiosidade com algum? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Olha os comentários bem. É ótimo! QuOGEN HZUPS Ou entrada em assinada pra vocês. elas me ap FCC.